Música Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Mario Emanuel do canal MMNThingsBR De volta com Neo pra vocês Lembrando que no último vídeo a gente fez a missão principal aqui né A Pedra Espiritual Repousa E com isso a gente vai para a próxima missão secundária né Nível requerido para essa missão, nível 21 Então a gente tá seguindo sempre a ordem dos níveis Acho mais legal né, fazer assim E mais fácil também né Então vamos lá, um pedido de Jincho Vamos lá Jincho-sama mandou uma mensagem pedindo que você acompanhe em pessoa Em sua busca por um presente para o Lord Munecije Jincho-sama parece ter gostado de você Por favor não faça nada que deselegante Que a decepcione Ok, eu sei tratar uma dama cara Então vamos lá Vamos Para a missão Acredita que estas ruínas localizadas nas profundezas das montanhas Rodeadas por poucos Penhascos Não, rodeadas por penhascos verticais Foram construídas por um clã Outrora poderoso Mesmo após a extinção do clã O grande santuário e a catacumba superterrânea ainda impressionam Mas sem nenhum cuidado Eles ficaram em ruínas E hoje só serve para brigo para Yokai Chegou ao ponto que nem ladrões de túmulos ousam se aproximar Então o negócio lá deve ser complicado mesmo Então vamos lá Estou achando um pouco claro né galera Eu vou diminuir o brilho aqui só um pouquinho Para ficar mais visível para vocês Acho que aqui já está ok Melhorou um pouco E Depois disso Vamos fazer uma coisa aqui que a gente não fez né Dar uma limpada no nosso inventário Vamos dar uma limpada aqui no nosso inventário Vamos realizar aqui uma oferenda Tem muitas Armas comuns né Só um pouco não vou tomar muito tempo né Muitas coisas aqui que não Vamos dar uma olhada nas armaduras também Na verdade aqui já é suficiente acredito Depois eu vou dar uma limpada né Neste Neste Inventário Para vocês não terem que acompanhar tudo isso E fica chato né Ficar acompanhando Somente isso Vamos continuar aqui Vou aqui por baixo primeiro né A gente poderia ir lá por cima Lascolhar aquela área Opa Quase que eu fui atingido aqui A gente ganhou uma arma nova né Vamos dar uma olhada A Raikiri Vou colocar ela aqui só para testar né É a espada de raios Com elemento raio Minha espada elemental Vamos A gente tem dois caminhos aqui né A gente pode subir Por aqui Sai da frente moleque O cara atira no cara Eu estou ruim de mira Pronto Uma armadilha aqui Vamos detonar com esse cara aqui Não vou ativar esses túmulos aí Opa Esse cara é mais chato né Esse machado Não vamos dar chance para ele atrapalhar a gente Opa Quem é esse bicho Ah ele se transforma em um Vingança aí do túmulo Mas até fraquinho né Uma espécie de cogumelo Rato cogumelo Aqui é uma escada Acho que não dá para a gente subir né Então vamos pelo outro caminho Por aqui né Sempre com cada tela Opa Uma estátua Vamos usar esse Eles são fracos contra explosivos né Então por que não Enfraquecê-los Vamos usar estratégia aqui né Eu tenho um canhão também Tem uma roda ali Não deu nem tempo de atirar Mas agora Tome aí Opa Bem tranquilo né Estou só usando as estratégias Estrategias Mais um baú aqui Opa Mais outra trairagem Por que você está batendo pau Tranquilo né Com a ajuda Com a ajuda da Ginchodam Com a ajuda da Senhorita Que fica mais fácil né Vou usar aqui Para não dar Nenhum vacilo né Mais uma estátua ali Eu vou fazer logo isso aqui ó Eu vou dar mole Para o azar Ah Toma aí É um tiro de Bazuca Tá Outra estátua ali Não vou gastar Minha Meus tiros Com ela né Não esqueci nada Desse lado Vou voltar aqui Para dar uma olhadinha Se eu não esqueci nada Não Não esqueci Vamos continuar Então Aqui temos uma subida Vamos bem cautelosamente Eu acho que tem outra estátua aqui ó Será que dá para jogar Uma Uma bola explosiva nela Não dá A mocinha se machucou aqui A gente pode Ajudá-la A se levantar Vamos subir Outra estátua ali ó Vou jogar uma bola Explosiva nela Opa Obrigado pelo auxílio Quase que eu me ferro Vamos abrir isso aqui E ali Quem é que vai surgir Opa Um bom momento Para a gente usar O nosso espírito Opa Foge Tranquilidade né pessoal Opa 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 Então Então aqui A gente já Verificamos tudo né Então Vamos voltar Algo me diz que aqui Eu posso cortar o caminho Por aqui né Então praticamente Já verificamos tudo Todas essas tumbas né E agora Só resta o que Para a gente Estou perdido Acho que não Vamos por aqui Agora né galera Opa Opa Quem é esse cara Se vai tomar um tiro De Toma A gente devia Vou trocar aqui Por um arco Eu tenho flechas Então Nada mais justo Um yokai Daqueles maiores Tranquilo né Deixa eu experimentar Minhas outras armas né Estou usando essa Raikiri Mas eu vou usar Essa daqui Tem 268 né Se ela é forte Também Opa Algo me disse Eu caí aqui Já era né Ainda bem que Eu não caí Ah de novo não Cara Estou começando A odiar Como é que Entra aqui Ah por este lado Me ajude Me ajude mulher Ah agora Ela me ajudou sim Vou dar um headshot Naquele cara Aqui não tem nada De especial Vamos explorar O restante do mapa Na galera Opa Menos um né Agora a gente tem que ir Pra onde A gente ainda poderia Explorar por aqui né Que a gente não foi Ver o que tinha Essa foi fácil Opa Vamos ajudar A mulher né Já lhe ajudei Mulher Temos um item Aqui Aqui não tem nada Eu estou curioso Por onde Ativava aquela Escada lá Da Mas enfim Vamos continuar Da gruta É Aqui Eu acho Que só Temos como Continuar né Por este caminho Ah de novo Estou levando dano Fácil né Depois de tomar um tiro Daqueles Algo me diz Que aquele gigante Ali Ele vai jogar Alguma coisa Em nós Vamos por aqui Mais estátuas Aqui E a mulher Ia deixar Um Ferraça Vamos Vamos na manheta Aqui Vamos na manheta Aqui É Não tem Eu vou por aqui Vamos ajudar a mulher Tem um camarada Ali Atirando Coisas Em nós Será que é Aquele Onde a gente Chega Na caverna Só pode Só pode né Oh oh Ah Você é fraco Com a ajuda Da minha Brother Você Não foi Pareu Para nós Oh Ops Eu não entendi Este caminho Aqui Isso dá Este caminho Nos leva Para onde Exatamente Ah Entendi Praticamente Demos a volta Ali né E Isso aqui Vai nos levar Aonde Ah Exatamente Aquele lugar Né Então Já Exploramos Tudo Agora Já Tirei Minha Era Só Isso Era Para mim Ter derrotado Então Aqueles Monstros Aqui Antes Né De ter Vindo Consigo Pegar Itens Ainda Então A missão Era só Achar Um Presente Né Poderia Ser Acredito Acredito Que era Só Isso Mesmo Então Vamos Voltar Lá E pegar E sair Da missão Né Era Só Achar O amuleto De presente Podemos Podemos avançar Ok Super Simples Né Essa missão Gostei Prefiro as missões Assim simples Que não tem Coisas Complicadas Para fazermos Vamos ver Nossas recompensas Né Qual será Que foi o presente Juro que Às vezes Não entendo As atitudes De Jin Tio Sama Nem eu Vamos continuar Missão Missão secundária Convite Do guerreiro Convite Do guerreiro Do ocidente Missão Nível 27 Provavelmente É uma missão Mais difícil Né Então Eu vou Só para Separar As missões Vídeo A vídeo Eu vou Ficar por aqui Um vídeo Mais curto Dessa vez Né Vamos fazer Já que a gente Fez Essa missão Um pedido Para Jin Vamos fazer Na próxima No próximo vídeo Essa missão Aqui Vamos tentar Tentar separar Os vídeos Por missões Né Cada vídeo Eu vou tentar Fazer uma missão Se a missão For muito curta Aí eu mostro Algumas outras coisas Alguns detalhes Mas eu acho Assim Ficar mais organizado Né Às vezes A pessoa Tá querendo Curtir um gameplay Tá querendo Olhar Só uma determinada Missão Só uma determinada Área Então fica mais fácil Até para localizar Né Você não tem que Passar Aquele vídeo Gigantesco Para você poder Chegar até o local Onde você quer Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Deem um like aí no vídeo Se inscrevam no canal Continuem acompanhando A série de Nio Que esse game Tá da hora Valeu Fui E até o próximo vídeo Valeu galera Tchau 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 Tchau